Olá pessoal, meu nome é Andréia, minha primeira vez aqui no CopFest e está sendo um evento muito, muito importante, estou em fase de uma transição de carreiras e aqui eu pude fazer bastante conexões, desenvolver mais autoconfiança sobre isso mesmo que eu quero seguir, muitas viradas de chaves e venham, venham no próximo evento que eu tenho certeza que você vai fazer muitas conexões, você vai tirar muitas dúvidas e sem dúvida alguma vai ter certeza de que você está escolhendo a melhor profissão.